Passei isso daqui no meu fogão e ele ficou brilhando, tá bem? Tirou toda a gordura do fogão, crosta de gordura, sujeira encrespada, tirou tudo, só com esses dois aqui. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica. E na dica verde de hoje, a gente vai ser uma diquinha pra limpar o fogão. E é uma dica sem enxágue, você não vai precisar enxaguar o seu fogão ou ficar passando panos e panos pra tirar toda a espuma. É uma dica muito rápida, com os dias de pressa, mas que vai fazer toda a diferença na limpeza do seu fogão. Ajuda muito também a manter ele limpo por mais tempo. Eu não sei muito bem o porquê, mas eu sinto que nem a gordura fica encrespada no fogão depois que eu comecei a usar essa dica. Então vai ser muito boa mesmo. E ó, a gente vai precisar disso daqui. Deixa aqui nos comentários se você já utilizou o filtro de papel, filtro de papel pra coar café. Se você já utilizou na limpeza de alguma coisa aí na sua casa. Eu vou te mostrar que ele é muito mais útil do que só apenas coar o seu cafezinho diário aí, tá? E já me fala se você usa ele, tá? Vamos primeiro, vamos primeiro preparar isso daqui, ó. Tem uma cor meio azul, não sei se vocês estão percebendo direitinho, ó. Eu vou te ensinar a preparar essa misturinha aqui potente. Mas antes, é claro, vocês têm que, ó, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho. Deixa aqui seu comentário também, como você limpa seu fogão aí, quais produtos você usa. Porque esse daqui, ó, é baratinho, rápido de preparar e é como eu falei. Você não vai ter que ficar lavando pano, passando fogão. Lavando pano, passando fogão. Muito rápido, nem espumar espuma e vai deixar o seu fogão brilhando. É a melhor dica que você vai ver na sua vida pra limpar fogão. A medida vai ser muito simples. A gente vai utilizar uma dessas colherzinhas aqui, ó, de sobremesa pra tudo. Vai ser uma colherzinha dessa pra tudo. Vou começar aqui a preparar. Primeiro, vamos começar com o detergente. Eu já tenho só um pouquinho dele aqui, ó. Uma colher de sobremesa de detergente. Vamos colocar uma colher de sobremesa de... Não, é vinagre de álcool. Agora é uma colher de sobremesa de detergente. Pronto. E vamos colocar a pasta de dente, tá? É só uma colherzinha porque a gente vai limpar um fogão, né? Mas eu... Essa dica serve pra limpar o forno. Só que ainda tá faltando um ingredientezinho pra limpar o forno. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo limpando o forno aqui de casa, que já tá precisando. Com essa misturinha aqui, uma misturinha parecida. Que vai quase todos esses ingredientes, só tá faltando mais dois aqui. Mas eu posso gravar pra vocês, vai ser um privilégio, ó. E uma rodelinha de pasta de dente, assim, ó. Uma colherzinha de sobremesa. E aí, você vai, ó, mexer aqui até a pasta de dente diluir, tá? Pronto, gente, ó. Diluir, tá bem diluído, ó. Tá vendo? A pasta de dente, todos os ingredientes. E agora a gente vai pôr água. Água é bem pouquinho, ó. Tem esse copinho aqui, eu vou pôr um dedinho de água só. Vou pôr até o dedo aqui, pra vocês verem onde a água vai ficar depois. E como a gente vai limpar o fogão, não precisa de muito, ó. Tá vendo? Um dedinho só de água. E aí, mexer agora, né? Mexe mais um pouco pra encorpar bem na água. E fica essa misturinha azul aqui, ó. De cor azul. Que vocês viram. Sempre limpei o meu fogão com veja, né? Aquele, o multiuso, né? Só que ele comecei a ficar muito caro. E aí, eu fui comprando umas marcas mais baratas. Só que aí, eu vi que tava estragando, panchando o meu fogão. Não tava dando certo. Minha mão ficava coçando, coçando, coçando. Agora que eu comecei a usar essas misturinhas, nunca mais a minha mão coçou. Porque antes coçava muito, muito, muito mesmo. E agora, eu vou mostrar aplicando no meu fogão pra vocês, tá? Então, gente. Esse daqui é o meu fogão. Ele não tá tão sujo, porque eu já tinha limpo. Ele tá sujo, assim, do final de semana. No final de semana, eu não limpo o fogão. A única coisa que eu faço é lavar a louça. Quem aí também é assim? Faço nada pra casa de descanso, né? Então, ele tá sujo do final de semana. Mas, depois que eu comecei a usar essa misturinha, ele nunca mais ficou tão sujo assim. E agora, eu vou pegar uma escovinha de dente. Que eu gosto de aplicar essa misturinha com a escovinha. Não com a bucha, porque a bucha absorve demais. E fica mais na bucha do que no fogão. Então, eu prefiro utilizar a escovinha de dente. E a escovinha de dente vai em lugares certos. E aí, é só esfregar no fogão bem. Nessas partes que tá mais escura, ao redor de onde sai a chama, né? Fica mais escuro, passa também, esfrega bastante. Se você não tiver o vinagre de álcool, você pode utilizar o vinagre de limão também. A mesma quantidade, tá? Só não usa o álcool puro. Que eu não gostei do resultado com álcool puro. Manchou o meu fogão, eu não consegui tirar. Foi um trabalhão pra tirar. Usa só o vinagre de limão e o vinagre de álcool, tá? Que essa combinação, eu sei que não vai danificar o seu fogão. E aí, você esfrega bem aí o fogão. Todas as partezinhas, tá? Que tá engordurada e com sujeira encrespada. Não liga em a cor do pano, tá? Mas depois eu vou fazer a dica aí que eu já compartilhei com vocês. Tem vídeo aqui no canal já mostrando como faço pra deixar meus panos de prato branquinho. E depois você vai lá assistir esse vídeo se você tiver interesse. Mas agora, foca aqui. Esse pano, ele está úmido. Ele não tá encharcado. Ele está úmido, né? E agora eu vou passar ele no fogão todinho. Sem nenhum esforço. Eu só vou tirar mesmo bem toda a misturinha do fogão. E só isso. Ah, Paula, mas e o filtro? Calma, gente. Eu ainda não esqueci o filtro de papel. A gente vai utilizar logo depois que passar o pano. Vai servir pra quê? Vocês vão perceber que essa misturinha vai deixar o fogão um pouco opaco. Ele vai ficar opaco. Ele vai ficar limpo, mas opaco. E o filtro de papel vai ajudar a dar brilho. Você vai ver o brilho que não vai ficar quando eu passar. Pronto. Já tirei. Agora chegou a hora da... Do filtro de papel. Da melita, né? Eu chamo de melita, gente. Se você chama de outra coisa, deixa aqui nos comentários. Desde sempre eu chamo isso de melita. Antes de ter da marca melita mesmo. Mas aí é só pegar. Como essa minha é grande, eu não vou precisar abrir ela. E você vai esfregando. Tem que ser o lado de fora que você esfrega. Não o lado de dentro da melita, tá? É o lado de fora. Você vai esfregando bem. E olha só o brilho já aparecendo. Não sei se você está conseguindo perceber daí da câmera. Mas olha como está ficando brilhoso e vistoso o meu fogão. E aí, gente. Vocês gostaram? Vocês viram ali como ficou o meu fogão? Como o detalhe do filtro de papel faz tanta diferença? Eu nunca tinha parado pra pensar, né? Pra dar o brilho, ó. O filtro de papel é maravilhoso. Tem gente que utiliza guardanapo, papel higiênico. Só que eles molham, né? Fica difícil de... Agora o filtro de papel não. Ele não fica molhado. Ele dá o brilho que a gente precisa e que a gente gosta no fogão. Deixa aqui nos comentários se você já sabia essa dica do filtro de papel, tá? E manda essa dica aí pra todo mundo que você conhece também. Se você já deixou o seu like, muito obrigado. Muito obrigada. Saiba que seu like tá me ajudando, ó. Na compra que eu vou fazer hoje pra minha casa. Eu quero que vocês sintam o quanto eu tô feliz de ter a ajuda de vocês. Que vocês estão gostando desse vídeo de limpeza. Continue assim. Deixe sempre aqui sugestões de vídeos, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Um forte abraço pra todos vocês. E até amanhã com mais uma dica. Tchau! Tchau!